A Grasruts tem uma contribuição histórica na luta dos atingidos por barragem no Brasil. Essencialmente pela ajuda que ela tem dado ao MAB, pela ajuda que essa parceria tem possibilitado ao MAB a nível nacional. Na região amazônica, a ajuda da Grasruts possibilitou que a gente pudesse expandir, pudesse chegar às comunidades ribeirinhas, pudesse chegar às populações indígenas e pudesse levar o debate da energia, o debate da questão da energia, o debate dos problemas ambientais e sociais que as barragem representam para aquele conjunto da humanidade. Então, de modo geral, é uma contribuição extremamente importante para a resistência e para a luta do MAB na região amazônica. Dessa forma, nós parabenizamos pelos 30 anos de existência dessa entidade. E nós, enquanto MAB, desejamos que possamos ter uma parceria muito mais longa. E que possamos, daqui a 30 anos, estar juntos comemorando os 60 anos de existência e de parceria junto ao Movimentos Atingidos por Barragem. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Gratis Ruts. 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 Legenda Adriana Zanotto